Olá pessoal, eu sou o Claudio Pereira e gostaria desde já de agradecer a você por estar aqui assistindo o meu vídeo. Hoje vamos falar um pouco da qualidade fotográfica do Galaxy S10 Plus da Samsung. Pois é, essa foto que você está vendo aí parece de uma câmera profissional, mas não é, é de um dos aparelhos topo de linha da Samsung. Vou mostrar para vocês um pouco mais da qualidade de zoom desse aparelho telefônico. Dá uma olhada, aí ao centro você observa, vê a flor, né? Então vamos dar um zoom para ver até onde vai aí a qualidade desse Smartphone. Você pode observar que ele pegou todos os detalhes, né? Os mínimos detalhes e ao lado esquerdo da flor, aí provavelmente ao seu lado direito, vai ter uma abelhinha próximo à flor. Olha que capacidade fantástica fotográfica que esse smartphone tem. Ainda dá para aumentar, tem todos os detalhes aqui, ó. Então é isso pessoal, é um vídeo básico, tá? Só para mostrar a capacidade de zoom e a qualidade fotográfica que o Galaxy S10 Plus tem, tá bom? Não deixe aí de se inscrever no canal, dê um joinha se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas que logo mais estaremos aí colocando outros aparelhos também que são topo de linhas concorrentes aí fortes, né? As grandes empresas de Smartphones do mercado, tá bom? Um abraço e tchau!